E aí pessoal, tudo bem? Jeff Dutra, mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre frame rate. Quantos frames por segundo eu uso? 24, 30, 60, 120? Bora lá! Então pessoal, respondendo a uma série de perguntas aí que vocês estão mandando sobre frames por segundo. Jeff, quantos frames por segundo você filma? Eu filmo tudo em 24 frames por segundo, tá legal? Quando eu sei que eu vou querer que aquela cena seja em slow motion, daí eu vou lá na câmera e altero pra 120. Então Jeff, você já faz a cena em slow motion pensando na captura? Sim. Na verdade, quando eu vou capturar, eu já sei que aquelas cenas serão usadas em slow, tá legal? Existe uma série de pros e contras de você filmar tudo em 120. Eu vou listar apenas dois principais motivos porque eu não filmo tudo em 120. Primeiro, o workflow. Vai dar muito mais trabalho você trazer tudo pra 24 depois na pós-produção. Você vai perder muito tempo. E principalmente o seguinte, se você pega um take que ele foi originalmente gravado em 24, você pega um take que foi gravado em 120 e você traz ele pra 24, ele não tem o mesmo movimento. Tá legal? Isso é a forma como eu enxergo, tá bom? Então esses dois fatores são cruciais pra mim não filmar tudo em 120. Não existe certo ou errado, é apenas a forma que eu trabalho, tá legal? Então eu filmo tudo em 24 e as cenas que eu realmente sei que eu quero em slow, eu uso 120. No casamento, Jeff, o que você usa em 120? As cenas que eu faço direção da noiva, as cenas que são dirigidas, né? Que os momentos da noiva sozinha ali eu faço em 120. A entrada da noiva e o beijo. Esses são os momentos que eu uso 120 frames por segundo durante o casamento. Fora isso, todo o resto é 24, tá bom galera? Mas o mais importante não é o frame rate, não é a câmera e sim a história que você vai contar. Então, amanhã eu volto com mais um vídeo, com mais uma dica, cafezinho. Bora lá!